A engenharia agronômica no Brasil é uma área de grande relevância, especialmente devido à importância do setor agrícola para a economia do país e a segurança alimentar. A engenheira e o engenheiro agrônomo são profissionais responsáveis por aplicar conhecimentos científicos e técnicos para aprimorar o desenvolvimento agropecuário. Melhoram a produção de alimentos de origem vegetal e animal, trabalham com a otimização do plantio, o combate de pragas, o manejo de solos e cuidam também do armazenamento, distribuição e comercialização dos produtos. São responsáveis por construções para fins rurais e suas instalações complementares, irrigação e drenagem agrícolas, recursos naturais renováveis e agrometeorologia, entre outras atividades. Sempre respeitando a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. O CREA-RJ parabeniza todas as engenheiras e engenheiros agrônomos que com seus conhecimentos e competências técnicas contribuem para um futuro mais sustentável para todos, impactando de forma positiva o desenvolvimento da sociedade. Legenda Adriana Zanotto